A Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar o assalto milionário a um banco em Criciúma na madrugada de terça-feira. Nove suspeitos foram presos até agora. As últimas prisões aconteceram em Gramado, na Serra Gaúcha. Um homem estava em uma casa de luxo que teria sido usada pelos criminosos. Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda, é considerado um dos líderes da maior facção criminosa do país com base em São Paulo. Um homem que estava com ele tentou fugir do local, mas também foi preso. Segundo a polícia, os dois já têm participação em outros roubos a banco. Pela nossa experiência já conhecida, alguns conhecidos aí, nós podemos afirmar que sim, que existe uma ligação com São Paulo neste roubo de Criciúma, com alguma organização criminosa. Um dos homens foi detido na madrugada de hoje em Morrinhos do Sul, no litoral norte do estado. Ele foi preso em uma casa que teria sido usada pelos criminosos como posto de passagem entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O local fica a 100 quilômetros de onde o crime aconteceu. O suspeito disse à polícia que recebeu R$ 5 mil para colocar fogo na casa e destruir provas. Outros dois homens foram detidos em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal Gaúcha prendeu outros três suspeitos na cidade de Passo de Torres, em Santa Catarina. Com eles, foram encontrados R$ 49 mil. O trio foi encaminhado para a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Araranguá, em Santa Catarina, onde corre a investigação. Ontem, a Polícia Civil de São Paulo já havia prendido uma mulher de 31 anos na zona sul da capital, suspeita também de participação no assalto. Com ela, foram apreendidos munições de fuzil, rádios transmissores, malotes bancários vazios que ainda serão periciados, armas de fogo de uso proibido, seis tijolos de cocaína e uma caixa contendo espoletas de acionamento de explosivos. Presa em flagrante, ela foi acusada de porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Na terça-feira, um grupo de cerca de 30 pessoas fortemente armadas causou pânico em Criciúma. Durante o roubo, eles incendiaram veículos, bloquearam acessos à cidade, fizeram reféns de escudo e dispararam diversas vezes. Um policial ficou ferido e está em observação na UTI.